Esta é a última semana. Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Você ainda está em dúvida se deve ou não fazer o curso Bandeboa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico? Antecipa a sua dúvida agora, começa o curso com a gente. Esse curso é voltado para todo mundo que tem mediunidade e nunca desenvolveu, que tem medo de desenvolver, que está desenvolvendo mediunidade, que já está fazendo atendimento, mas ainda tem dúvidas, ou até para médiums mais experientes. Nós falaremos sobre tudo. Quais são os melhores banhos para o desenvolvimento mediúnico? Vamos falar um pouco sobre o orixás, comportamento de terreiro, como funciona uma incorporação, como melhorar a sua concentração e a percepção para se conectar melhor com a espiritualidade, num curso maravilhoso. Quem já fez, recomenda. E eu estou aqui, como professor, pedir para você. Me dê a honra de ser o seu professor. Esta é a última semana. Eu aguardo a sua matrícula. Até sábado, na nossa primeira aula. Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Última semana. Inscreva-se já pelo WhatsApp.